Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 do mês de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 10 do mês de Tamuz, do ano 5.782. Estamos aí com 306 dias transcorridos do nosso calendário judaico, né? Estamos aí no quarto livro dos cinco livros da Torá, nos nossos estudos diários e semanais, bem como também nós estamos aí na sexta paraxá dentro do livro de números, Bamidbar. Nós temos aí diante de nós, vamos ver aqui, no livro Bamidbar, nós estamos na sexta paraxá e nós temos 10 paraxá, 10 porções dentro do livro Bamidbar, números. E depois no nosso livro Devarim, nós vamos ter pela frente aí 11 porções para estudarmos. Então nós estamos aí praticamente com 17 porções pela frente ou 17 semanas para finalizarmos esse ciclo dos estudos de Torá e começarmos o novo ciclo 5.783, ok? Então vamos aí em frente na nossa, nos nossos estudos, né? Não podemos esquecer que é importante alimentarmos, né? A nossa alma, o nosso intelecto, para que nós possamos seguir em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Levando cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem, né? Fazendo com que cada vez mais seja conhecido onde nós estamos no nosso meio, na nossa sociedade, na nossa comunidade, nas nossas cidades, estados, no nosso país e também fora do nosso país. Ou seja, somos Benenor entre as nações, né? Então levar sempre que há um só criador, né? O soberano de todas as coisas, que criou todas as coisas. Por isso, Deus é tudo, tudo é Deus. Também levar cada vez mais que a soberania de Deus em reger, governar tudo o que há realmente no universo está sob a sua autoridade, né? Então por isso é levar esse conhecimento à frente, né? Nesse aspecto, o único Deus, o único criador, o único salvador, o único caminho, que leva a redenção final com o Mashiach e ao Olan Chabá, o mundo vindou, né? Conhecido mais como a vida eterna, ok? Então nós estamos aí nessa jornada e hoje nós estamos no sétimo dia da semana, semana, que é o sagrado dia do Shabá, para concluirmos a nossa paraxá da semana, que é exatamente a paraxá Ruká, né? Que está dentro do aspecto aí, entre tantas coisas para aprendermos, né? Mas de forma mais simples, prescrições que estão conectadas aí com mandamentos supra-racionais, que estão além da nossa razão, né? E hoje nós estaremos aí vendo, né? Dentro da nossa aliar e conclusão da nossa paraxá da semana, nós estaremos aí vendo, né? É necessário vencer os gigantes no nosso dia a dia e também a necessidade, né? Das lideranças, né? O povo não pode ficar sem liderança, né? O povo sem liderança é que nem uma boiada desembestada, quando estoura, né? As pessoas mais antigas que conhecem essa história, né? De o estouro da boiada, né? Então antigamente, né? Só para contar uma historinha, antigamente as boiadas eram, entre aspas, né? Transportadas, não por caminhões como nós vemos hoje, né? Ainda se vê muito isso no Pantanal, né? O transporte do gado sendo levado aí, né? A pé, né? No bom sentido, né? A boiada sendo levada de um lado para o outro, né? Com os cavaleiros, né? A boiada seguindo lá os berrantes e por aí afora vai, né? Então antigamente tinha muito isso, realmente, na grande parte das cidades do interior. E sempre à frente vinha um cavaleiro, né? Anunciando pelas ruas onde a boiada ia passando e vinha gritando, né? Olha a boiada! Tem boi bravo! Não fiquem na rua! Olha a boiada! E por aí afora vai, né? Então era transportada a boiada assim. Mas quando havia um estouro da boiada, então normalmente o cavaleiro aqui à frente, ele ia gritando, né? Estouro da boiada! Cuidado, tem boi bravo! Saem das ruas! Né? Então vinham gritando aí que a boiada estourou e o estouro de boiada ninguém segura, né? Os bois saem tudo desembestado, sem freio, sem nada, né? E o que tiver pela frente passa por cima mesmo, né? Então vinha lá o cavaleiro, olha a boiada, a boiada estourou, sai das ruas, tem boi bravo, né? E por aí afora vai. Então essa é a realidade, né? O ser humano, se não tiver liderança, é que nem uma boiada desembestada. Faz o que dá na telha, né? Faz tudo do seu ponto de vista, acha que, né? Tá certo, tem que ser do seu jeito, não do jeito de Deus, né? E por aí afora vai. Então nós temos aí a questão, né? Vencer os gigantes diariamente e a necessidade de lideranças, né? Então por isso o nosso movimento Benenor Bauru e região, nós estamos aí ligados, né? Com o movimento Benenor Brasil com a liderança do nosso Rave Iaco Vigueranstad, né? E aí, né? As comunidades seguem as orientações para podermos fazer as coisas de forma disciplinada, com conhecimento, com temor aos céus, com amor ardente por Deus, né? Fazer as coisas com disciplina e não sermos aí uma boiada desembestada, ok? Então por isso, né? Quando você é... você tem aí, entre aspas, né? Um grupo de pessoas, por exemplo, aí... Quem é o teu rabino? Essa é a pergunta que precisa ser feita, porque o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é esse o caminho, né? Quando a pessoa fala eu não preciso de rabino, pode cair fora, é fake news. Vai vir, vai vir cada braguetice aí, vai vir cada fake news que é misericórdia de tirar o chapéu, então não. Então, qual é o rabino que você segue, né? E esse rabino não pode ser aquele rabino virtual, né? Tem muita gente que acha que não, não. O meu rabino é o rabino virtual fulano de tal. Também não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Entendeu? Por isso, o nosso rabino Iaco Vigueranstad, ele sempre faz, né? Os encontros, seminários, presenciais, né? Duas, três vezes por ano, pra exatamente, pra que todos possam se reunir junto com o rabino, estarem junto com ele, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas pessoalmente, né? E nesse interim, nós temos aí a liberdade, né? Como emissários, pra gente poder, né? Entrar em contato com ele, conversar, tirar dúvidas, trazer para o povo, né? E assim sucessivamente. Então, é por isso que diz o pirquê avô, né? O conselho dos nossos pais, né? A sabedoria dos nossos pais, os nossos mestres, né? Procure um rabino e sigam. Então, é uma questão de disciplina, de ordem, hierarquia, liderança, pra que as coisas sejam feitas realmente sempre dentro desse aspecto, sempre dentro dessa normalidade, ok? Quando as pessoas querem seguir o caminho sozinhos, né? Então, estão entre aqueles, né? Que querem ser ermitões, né? Isolados, de tudo, de todos. Fica aí conectado, entre aspas, né? Com o rabino virtual. E aí é meio complicado as coisas, né? É meio complicado, né? Então, tome muito cuidado com isso daí também, tá bom? Então, nós vamos ver esses aspectos aqui, para fecharmos a nossa paraxá da semana rucate, né? Então, o nosso Shabat Shalom vai para as seguintes pessoas, seus familiares e as suas comunidades, ok? A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, Colégio Rio de Janeiro, e todo o grupo lá do Colégio Rio de Janeiro, através da Nayara Oliveira, é o nosso Shalom aí a todos, né? Temos aí o Marco Ângelo, a Janete Vargas, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. Também temos aí a Juliette Branco, lá de Las Vegas, Estados Unidos. Também a ela, toda a família, o Shabat Shalom. A Fátima e o seu marido Oswaldo Sato, lá no Japão, também, né? É o nosso Shabat Shalom para o casal e os seus familiares que ali se encontram. A Terezinha Carvalho, Rosa Maria Simplício de Farias, Bertioga, São Paulo. O José Hélio Tavares, na cidade de Silveiras, interior de São Paulo. O Saulo Rodrigues, Joinville, Santa Catarina. O casal Paulo e Renato Xavier, aqui de Pirajuí. O Danilo da Silva e o Webster Rabelo, lá de Quixadá, Ceará. A Luciana Rodrigues, Marília, que é a nossa região. O Robson Lima e a sua família, aqui de Macatuba, nossa região de Marília. O Daniel Honório, nosso amado emissário, lá em Ribeirão Preto, né? A ele, família e toda a comunidade lá de Ribeirão Preto, né? O nosso Shabat Shalom também. A Iaritsa Verônica Sanches Robles, lá do Chile. A ela, toda a família. O Robson Rausmano de Paula, da cidade de Mateus Leme, Minas Gerais. A Sibeli Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. Os meus queridos, amados irmãos, Isabel Marmol Piso. A Fátima, ao Chico, seus familiares que estão ali na região de Franca e Ribeirão Preto. O Vitor da Silva, lá de Vitória e Espírito Santo, toda a sua família. A Miriá Barros, Brasília. O Hamilton José de Bairro, Joinville e Santa Catarina. O nosso querido Valmir Sarmento, emissário lá em Brasília também, né? Juntamente ali com todo o grupo de Brasília, a nossa saudação. Silas Silva, de Rio Branco, Acre. A Vânia Ivonete Maria da Silva. O Antônio Márcio Braga Silva, o nosso querido emissário lá em Miracema, Rio de Janeiro. Toda a família e comunidade. A Simone Cremonese Ferreira, também ali de Ribeirão Preto. E também administradora no Facebook do grupo Ben Noach e Bat Noach. Israel Arcanjo, da cidade de Poções, Bahia. Alessandra Sato de Souza, toda a família. Junto com o marido Orlando Leite, emissários ali em Pinhais, Paraná. A Maria Viana, aqui de Bauru. O Jandir Dias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Nelson Calera, aqui de Pirajuí. O Lorival André, de Teotônio Vilela, Alagoas. O Maurício Leal, São Paulo Capital. Miramar Barbosa. O Diego Leonardo, de São Paulo Capital. Vinícius Costa, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Valdely Lima, residente na cidade Senhora dos Remédios, lá em Piauí. O Moacir Conceição, Radames Nunes, de Boa Vista, Roraima. O nosso querido Rarão Israel Espinvera, lá da cidade de Elizabeth, em Nova Gérsia, Estados Unidos. A ele e toda a família. O Dagoberto Godói Penteado, neto São Paulo Capital. O Jorge Covax, São Paulo Capital. A Joana Camargo, São Roque, São Paulo. O Márcio Garcês, de Jaguariúna, São Paulo. A Lucenir Rocha Alvarenga e Daliliana Elomano, de Frutal, Minas Gerais. A Miriam Bertone, de Belo Horizonte, Minas. O Carcará Preper, do Rio de Janeiro. O Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adela, interior de São Paulo. Paulo Pitã, de Oliveira, da cidade Seberi, Rio Grande do Sul. Carlos Camargo Amaral, de Itu, interior de São Paulo. O Carlos Gurgel, de Manaus, Amazonas. Baru Rachem. Temos aí também o José Hélio Tavares. A Leocádia Pereira Colombo, perto de Curitiba, Paraná. A Sibeli, por um mundo melhor, também já mencionamos. O Robson Lima, Baru Rachem. A Malu, lá do Distrito São Sebastião, lá do Distrito Federal, Brasília. Quem mais está por aí? O Gerson Cordeiro Saldanha, já mencionamos aqui também. Baru Rachem. Então estamos aí, ok, amados? A nossa sétima leitura está no capítulo 21 do livro Bamidibar, Números. E nós vamos hoje concluir a Parachá da Semana a partir do versículo 33. E vamos até o capítulo 22 e o verso 1, para fecharmos a nossa Parachá da Semana. Voltando, só um pouquinho no tema, em Shemot, capítulo 14, verso 14, onde Moshe diz ao povo, Deus lutará por vocês. Então, essa temática aqui, nós não podemos esquecer jamais. Deus lutará por vocês. Então, êxodo capítulo 14, verso 14, ok? Então, não deixe esse tema sair da sua mente e do seu coração. Então, nós temos aqui a guerra com Sihon. Israel enviou mensageiros a Sihon, o rei dos hemoritas, dizendo, deixe-me passar pela sua terra, nós não nos viraremos para nenhum campo ou vinhedo, nem beberemos água de fonte. Nós andaremos ao longo da estrada do rei, né? Lembra que nós vimos esses dias atrás, né? O caminho do rei divino. E não vamos sair nem para a direita e nem para a esquerda, até que atravessemos a sua fronteira. Mas Sihon não permitiu que Israel passasse por suas fronteiras. Sihon reuniu todo o seu povo e saiu para o deserto em direção a Israel. E ele veio para Iaxá e lutou contra Israel. Israel abateu com a espada e conquistou a sua terra, de Arnon a Yabok, até os descendentes de Arnon, porque a fronteira dos descendentes de Amon, melhor dizendo, era forte. Israel tomou todas essas cidades e o povo judeu se estabeleceu em todas as cidades dos hemoritas, em Rechibon e em todas as suas aldeias, né? E, pois, Rechibon era a cidade de Sirom, rei dos hemoritas, e ele havia lutado contra o primeiro rei de Moave, apoderando-se de todas as suas terras em suas posses, indo tão longe até Arnon. Com relação a esta vitória, os poetas Bilã e seu pai diriam, venham conquistar Rechibon, seja ela construída e estabelecida como a cidade de Sirom, pois fogo saiu de Rechibon, uma chama da cidade de Sirom. Ela consumiu Ar de Moave, os danos dos lugares altos de Arnon. Ai de você, Moave, vocês estão perdidos, povo de Kemosh. Ele entregou seus filhos como refugiados e suas filhas como prisioneiras a Sirom, rei dos hemoritas. Seu reino foi destruído a partir de Rechibon e ele foi removido a partir de Divom. Nós os assolamos até Nofar, que é perto de Medivá. Israel se estabeleceu na terra dos hemoritas, Moche enviou homens para espionar Yazer, e eles capturaram suas aldeias, expulsando os hemoritas que viviam ali. Então eles retornaram e se dirigiram até o norte, em direção a Bashan. Og, o rei de Bashan, veio em direção a eles, com todo o seu povo, para guerrear em Edrei. Deus disse a Moche, não o temar, pois eu o entreguei em sua mão, bem como todo o seu povo e sua terra. Você fará a ele o mesmo que você fez a Sirom, rei dos hemoritas, que viviam em Rechibon. Eles o abateram, bem como seus filhos e a todo o seu povo. Nenhum sobrevivente restou a eles, e eles tomaram posse de suas terras. Aí o capítulo 22, verso 1, Israel viajou e acampou nas plenícies de Moab, do outro lado do Jortão, perto de Jericho. E aqui nós encerramos a nossa sétima liá, e também a nossa paraxada da semana, ok? Alguns fatos interessantes que nós temos aqui, é que esses povos aqui, eles contrataram os gigantes Sirom e Og, para protegê-los contra os seus inimigos, vizinhos e contra o povo judeu. Então eles se achavam que estavam muito bem protegidos contra os gigantes, né? E então os seus vizinhos não usavam atacá-los. E quando Israel vem para passar, pedindo permissão, não afrontando ninguém, não invadindo a terra de ninguém, certo? Dentro de uma ética, dentro de uma moral, dentro de uma disciplina, dentro de ordens, e debaixo de lideranças. Então, o povo não saía bagunçando o coleto contra ninguém, sempre seguindo disciplina, ordem, respeito, submissão às suas lideranças, né? Desde o princípio, Moshe, Arão, Miriam, e acima dos três, Deus. Submissão às lideranças, ok? Então, aqui, como nós vimos na liada de ontem, o povo judeu vivendo o seu futuro no presente, porque a promessa a princípio de Deus, feita a Abraão, a Avraham, era para tomar posse da terra prometida, contra as sete nações que ali estavam, e também três nações fora de Israel, aqui do lado leste do Jordão, onde eles tomariam posse dessas terras nos dias de Mashiach. Mas, diante das circunstâncias aqui, houve uma inversão na ordem divina, não foi uma questão de rebelião da parte do povo judeu, muito pelo contrário. Lembremos que um dos pontos que nós precisamos sempre estarmos divulgando é que Deus é o único Criador de todas as coisas, e Ele é a única força motora, a única força dominadora sobre todas as coisas, ok? Então, como aqui nós vemos, né? Estamos vendo aqui que o povo judeu, Mashiach envia mensageiros, emissários, pedindo permissão para passar pelas suas terras, e que, para eles ficarem tranquilos, que eles seguiriam o caminho do rei. E esse caminho do rei, eles sabiam muito bem que o que Mashiach estava dizendo, era exatamente o rei dos judeus. E quem era o rei dos judeus que estava sendo anunciado ali? O único Deus, o único Criador. Então, eles sabiam que o povo judeu vivia exatamente debaixo de lideranças, com disciplina e com ordem. Tinha diante de si ética e moral. Então, eles sabiam muito bem que, dizendo não, eles realmente não invadiriam. Mas eles não ficaram sossegados nessa questão. Então, eles pegaram os seus exércitos e vamos partir. Vamos aproveitar, né? Esse povo aí é muito educadinho, né? Esse povo aí é muito bobinho. Então, dá para conquistá-los, conquistá-los, né? Conquistá-lo, no singular, o povo, né? Então, dá para conquistá-lo. A gente fala, não, eles obedecem. Então, vamos para cima. Vamos aproveitar e eliminar esse inimigo aí. Mas, disse Mochê, nós permaneceremos no caminho do rei. Então, quem estava com eles, naquele momento, era o rei divino. E aí, disse Deus a Mochê, não os temas, eu os entrego em tuas mãos. Entendeu? Então, vencer, já abrindo aqui um parênteses, né? De forma análoga, né? É, vencer os gigantes no nosso dia a dia, é exatamente esta realidade. Quais são os teus gigantes? Eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para os meus gigantes, de onde me virá ajuda? Você vai ficar olhando os teus gigantes? Você vai ficar sob o domínio dos teus gigantes? Ou você vai olhar para acima dos gigantes? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem ajuda? Ajuda vem daquele que está acima dos montes, daquele que está acima de tudo, daquele que está acima de todos. É dele que vem e me ajuda. Então, é essa mesma questão. Quais são os teus gigantes? Identifica-os. Mas não esqueça, Êxodo 14, 14. Deus lutará por você. Tome posse dessa promessa, dessa benção para a tua vida. Deus luta por mim. Fale com convicção, com certeza. Tome posse. Deus disse a Muxê, Muxê, não o temas. Por que Deus orou isso para ele? Porque Muxê estava com medo. Há algo inerente no ser humano. Quando você olha para adiante e você vê, entre aspas, os gigantes que você tem pela frente, o medo é uma reação natural. Só que nós não podemos nos deixar ser dominado pelo medo, pelo pavor, pelo terror. porque se você é dominado por eles, então eles vão fazer de você gato e sapato. Você vai ficar que nem uma bolinha de ping-pong nas mãos deles. Te joga para todo lado. Faz você ficar trancado em casa. Fala para você, pode sair, mas você tem que sair do jeito que eu quero. perca a sua identidade. Perca a sua identidade. Bota um pano na cara e perca a sua identidade. E a pessoa que está dominada pelo medo, pelo terror, pelo pavor, é dominada pelos seus gigantes. Os gigantes perversos dos dias atuais, os gigantes que se apresentam aí através de pestes e coisas semelhantes. Gigantes que se apresentam diante daí uma economia terrível que está assolando o mundo. E as pessoas estão com medo. É a doença, é a falta do trabalho, é a falta do salário, são as animosidades que muitas vezes se criam dentro da própria família. A própria família fazendo-se inimigos entre um e o outro. Os pais não se entendem com os filhos, os filhos não se entendem com os pais. O marido não se entende com a esposa, a esposa não se entende com o marido. Os gigantes estão aí e não tem como você ficar livre deles a não ser que você tome posse da promessa que Deus faz. Deus luta por você. Deus luta com você para vencer os gigantes. Moxê, ele estava com medo. Deus sabia disso. Então, Deus disse para Moxê, Moxê, não temo. Eu já o entreguei em tuas mãos. Ele já está vencido. Ele já está derrotado. E o que que Moxê fez? Tomou posse. Confiou na palavra divina, confiou na promessa e foi para em frente. Não ficou trancado em casa. Ele não ficou trancado dentro da cabana dele, da tenda dele. Ele não se acovardou. Eu tenho uma missão a cumprir e vou seguir em frente. Deus está comigo. Deus luta comigo. Deus luta por mim. Então, de todas as formas, eu tenho ele, a minha liderança suprema, que está comigo. Luta junto comigo para vencer os gigantes. Luta quando eu não tenho forças. Ele luta contra os meus gigantes e diz, eu já os entreguei em tuas mãos. Levanta e siga em frente. E Moxê foi assim que fez. Então, por isso, você precisa, nós precisamos, tomar de fato as posses para podermos vencer os nossos gigantes. Nós precisamos das lideranças que realmente estejam cada vez mais se identificando com a liderança de Moxê, com a liderança dos nossos sábios, dos nossos mestres, com a liderança do nosso Rebbe, Menachem Mendel, com a liderança do nosso Adiaco de Geramstad, que é o emissário do Rebbe, que está na liderança do movimento Benenoa Brasil. Então, a questão é tomar posse e seguir em frente. Simplesmente isso. Então, esta é, de fato, a palavra divina da Torá. Deus luta por você. Simplesmente isto. Deus luta por você. É o que está escrito em Êxodo capítulo 14, verso 14. E aqui, na nossa leitura de hoje, Deus falando para Moxê, não o tema, eu já o entreguei em suas mãos. E aí, dentro desse aspecto, vamos ver aí, principalmente, o versos 32, 34 e 35, do capítulo 21, que está ligado dentro desse aspecto aqui. Vencer os gigantes, vencer as batalhas, vencer os montes que estão diante de nós. Então, no verso 32, Rashi, ele diz assim, o que os espiões fizeram em Yázer? Os espiões a capturaram e eles disseram, nós não seremos como os primeiros espiões. Nós acreditamos na força das preces de Moxê para nos ajudar a guerrear. Então, dentro desse aspecto aqui, nós precisamos confiar realmente nas palavras e nas preces da nossa liderança, o nosso lado Iaco e Guerinstein. Precisamos estar aí realmente confiando nas preces das lideranças, os emissários, Benenoa, que estão aí, continuamente, fazendo as suas preces em favor das suas comunidades, em favor do povo, em favor das pessoas que procuram os emissários. Cada dia a mais, nós temos aí, por exemplo, o grupo de Salmos, que temos aí a Vânia Branco, de Patinga, Minas Gerais, que é, desde o princípio, a administradora e a líder, a emissária do grupo de Salmos, onde tem a conexão no sentido de receber os pedidos de preces para diversas situações da pessoa e é lançado no grupo de Salmos. E, automaticamente, a própria liderança da Vânia Branco, com outros que estão auxiliando ela ali no grupo, e, ao mesmo tempo, repassado para os demais grupos Benenoa, isso daí vai somando o quê? Vai somando com que as lideranças e as pessoas conectadas com as lideranças estejam fazendo preces em favor daqueles que estão pedindo socorro. E muitos estão recebendo graça sobre graça, benção sobre benção, vitória sobre vitória e assim sucessivamente. Também, cada grupo tem recebido no seu particular pedidos diversos pedidos diversos para o emissário A, B ou C. Automaticamente, ele vai passando para o grupo de Salmos que vai sendo inserido na lista e também o emissário, os emissários dos seus respectivos grupos fazem essas listas mais pessoais que as pessoas têm pedido e ali vão fazendo as suas preces diárias mencionando também esses nomes aí. Então, nesse aspecto aqui, essa é a visão dos espiões que obedeceram a ordem de Moshe e foram para a cidade de Azer e ali conquistaram realmente aquela cidade confiados na força das preces de Moshe. No verso 34, nós temos aí essa questão do gigante Og, que foi o sobrevivente do dilúvio, ok? Então, aqui, Rashi, ele nos fala da seguinte forma nesse versículo 34. Moshe estava com medo de guerrear, pois talvez o mérito de Avraham protegeste Og, como está lá em Bereshit, capítulo 14, Gênesis, capítulo 14. Nesse sentido aqui, Og, ele tinha uma certa proteção por parte de Avraham, uma bênção por parte de Avraham, para que ele pudesse aí ter esse pensamento de Moshe, que era uma a bênção de Moshe, o mérito de Moshe pudesse estar protegendo. Como disse, Moshe, um refugiado veio, e por isso Og foi recebido realmente por Abraão e dessa forma como ele escapou das mortes que aconteceram em Kedor-la-Omer e os seus aliados em Asherot, Carnaíma, então somente Og, rei de Baxã, permaneceu dos restos dos reafim. Então, Moshe achava que os méritos de Avraham não poderia protegê-lo, mas aí Deus disse para ele, não temas, já o entreguei em tuas mãos, ok? Então, a palavra no sentido de que o gigante não significa nada, já está derrotado. No verso 35, nós temos aí a famosa pergunta, quem matou Og? Então, Rache, ele comenta da seguinte forma, Moshe o matou, como está relatado no tratado de Berahot, no capítulo Haru-e, como Og arrancou uma montanha de três parçot, na medida de três parçot, uma medida, então, Akirashi, ele menciona exatamente o Talmud, que os sábios relataram sobre como que Og morreu, como que Moshe venceu Og nessa história aqui. Então, segundo o Talmud, os nossos sábios falam que Og, ele desafiou o povo judeu e falou que iria simplesmente eliminar o povo judeu. Então, ele arrancou uma montanha de grandes medidas, que fala de três parçot, uma medida, e ele iria então jogar esta montanha sobre o povo judeu, cinco milhões de judeus, no mínimo. Então, imagine o tamanho da montanha, ele jogaria a montanha sobre os cinco milhões, no mínimo, de judeus e ele iria dizimar todo o povo judeu. Então, quando ele arrancou a montanha e colocou a montanha acima da sua cabeça, Deus mandou com que as formigas, elas rapidamente, elas cavassem um buraco no meio da montanha. E quando as formigas rapidamente cavaram esse buraco, então a montanha, ela caiu sobre o próprio Og, e ele ficou imobilizado pela montanha. Então, ele não tinha, os seus braços ficaram presos, que nem um colete, como chamam aqueles coletes de força, para imobilizar uma pessoa muito agressiva. Então, camisa de força, a Edna está falando aqui, camisa de força, camisa de força, colete de força aí. Então, os braços ficam totalmente imobilizados nessa camisa de força. Então, a montanha serviu como uma camisa de força para Og, e ele ficou completamente imobilizado. Então, Moisés tinha dez cúbitos de altura, então significa que Moisés era muito alto também, ok? Ele pegou, então, um machado de dez cúbitos de extensão e arremessou-o a dez cúbitos no ar e atingiu Og em seu tornozelo, matando-o, segundo o Talmud, Berahot 54b. Então, o martelo, aliás, o machado de Moisés, ele atingiu o tornozelo do gigante Og e ele morreu. Então, não é à toa que tem por aí dentro do mundo da mitologia greco-romana, Aquiles, o tendão de Aquiles, o famoso tendão de Aquiles, o único ponto fraco no conto da mitologia, o único ponto fraco do Aquiles era exatamente o tornozelo. nada novo, sempre se copiando alguma coisa daqui e dali para enganar as pessoas. Então, até aqui, onde eles tiraram a questão da mitologia greco-romana de Aquiles. Então, o Talmud relata isso em Berahot 54b. O machado de Moisés atingiu o tornozelo de Og e assim ele morreu. Então, por isso, também concorda com Rashi, outro sábio comentarista da Torá, Gur Ariê. Deus disse a Moisés pessoalmente, não o tema, eu entreguei em sua mão. Assim como Rashi concluiu e comentou, também Gur Ariê concorda que o machado de Moisés ele acabou consumindo, matando o gigante Og aí. Ok? Então, a mensagem final aqui sobre essa questão do gigante é vença os gigantes da sua vida confiados na palavra divina. Permaneça no caminho do rei divino sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele permanece contigo, luta juntamente contigo contigo e quando você fala meu Deus, não tem como eu vencer isso daqui não. Então, Deus vai à frente tua e ele luta por você para te garantir a vitória. E agora o segundo aspecto para o dia de hoje a necessidade da liderança então nós ficamos com a palavra final do líder máximo da nossa geração o nosso rebe Menach Mendel o tzadik da nossa geração justo da nossa geração também. Então, aqui o nosso rebe ele comenta da seguinte forma, Israel enviou mensageiros a Sihom. Segundo o sábio medieval o rabi Shilmon Itzachak conhecido universalmente pelo acrônimo das iniciais do seu nome Rahi Rahi A Torá diz que Moshe enviou mensageiros a Edom mas que Israel também o fez em Sihom apesar de nos dois casos ter sido Moshe quem mandou os mensageiros em nome do povo judeu. Assim assinala Arash Isso nos ensina que Moshe e o povo judeu são essencialmente equivalentes o verdadeiro líder judeu não é apenas o mero representante do povo e sim ele e o povo são uma mesma coisa na essência o povo é Moshe Moshe é um povo então a necessidade de liderança o entrosamento a harmonia a fusão entre o povo e as suas lideranças são importantes para vencermos os gigantes tanto de ordem pessoal como de ordem coletiva pessoal nós temos os nossos gigantes pessoais os quais nós precisamos vencer com Deus ou Deus lutando por nós de forma coletiva como comunidade como povo especificamente para nós Benenor né o Benenor entre as nações então nós temos aí as comunidades as comunidades e as suas lideranças precisam ter esta fusão esta harmonia esta unidade obviamente todas as comunidades no mesmo espírito com a liderança nacional que é o nosso Rav Iacov Gerenstad continuando o Rebe diz as ocupações de um verdadeiro líder judeu não se dividem em sua vida particular e a sua vida pública a partir do exemplo do líder judeu as lideranças dos Benenor seguindo o exemplo no seu âmago ele é apenas um servidor público e servir ao povo é a sua essência há pouco tempo atrás o nosso Rav Iacov Gerenstad numa das suas lições semanais e também numa das suas lições junto às lideranças ele disse assim mais ou menos assim não lembro exatamente as palavras nas quais ele disse então por isso eu não vou abrir aspas para o que ele disse mas o que ele disse o ensinamento que ficou foi este é que o movimento Benenor ele como líder nacional e de vários grupos internacionais o que ele precisa e o movimento em si precisa de lideranças que acordem pensando na comunidade Benenor Passe todo dia pensando na comunidade Benenor vá dormir pensando na comunidade Benenor sonha com a comunidade Benenor ou seja é essencial que as lideranças elas respirem Benenor a comunidade não judaica entre as nações Benenor então esse é um foco que os emissários precisam ter e o povo juntamente com os seus emissários precisam ter esta fusão ou seja como o nosso Lebe diz aqui é a liderança e o povo são uma coisa só na essência então o emissário ele pensa no povo o povo na sua essência pensa na sua liderança juntos seguem a mesma jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabia não pode ter no meio alguém a semelhança de Korach não pode ter ninguém no meio do povo a semelhança de Datã e Avirã cada um querendo fazer o que bem entende segundo aquilo que vem na sua cabeça sem ética sem moral sem disciplina sem ordenamento sem uma liderança que esteja de fato sobre ele Moshe Arão e Miriam eram as lideranças do povo acima deles Deus mas esta liderança tinha conexão com Deus e o povo e tornávamos-se um em essência esse é o exemplo que nós precisamos seguir continuando a total identificação que tem um verdadeiro líder judeu com o seu povo e a sua devoção altruísta a ele o converte em um canal através da qual Deus provê ao povo todas as suas necessidades materiais e espirituais ou seja aqui o Rebbe está dizendo que a liderança provê para o povo o povo provê para a liderança todas as necessidades espirituais e materiais materiais e espirituais é um cuidando do outro por quê? porque somos uma família entendeu? por isso não somente o líder está totalmente unido ao povo o povo também está totalmente unido ao líder assim sendo o povo pode alcançar a perspectiva da realidade própria do líder e compartilhar da sua consciência divina e da sua vida inspirada por mais que ele não esteja tão refinado espiritualmente a ponto de ser merecedor disso por si mesmo mas juntos vencemos juntos somos vencedores juntos nós continuamos em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é isso que o líder máximo da nossa geração está nos dizendo na conclusão dessa paraxada da semana então vencer os gigantes a necessidade de lideranças é para que nós possamos manter esta unidade com Deus com a liderança e com o povo somos um em essência é isso é isso que o Reb está nos dizendo no encerramento da nossa paraxá semanal ok então amados é aprender a lição e seguir em frente é esse o nosso desafio que temos aí pela frente na nova semana que logo logo vai se iniciar após as 18 horas e 11 minutos que é o horário da nossa Rávidalá a separação do sétimo dia para os seis dias comuns ok o Enzo Silva chegou por aí a Maria Viana é a Maria Isabel Gouveia né é também está por aí Barulha Ok amados então que nós possamos juntos seguirmos nesta unidade nesta união sabendo que juntos somos de fato imbatíveis temos uma grande luta pela frente tem muitos gigantes por aí tem muitos perversos por aí onde nós precisamos levar a luz divina e o conhecimento do único Deus do único Redentor do único Criador do único Salvador ok um bom encerramento de Shabbat um Shalom Shavuatov uma semana abençoada com Racheim a você família e todas as comunidades a Eunice Lorette do Rio de Janeiro juntamente com seu marido seu filho também estão por aí Shalom Shalom Eunice Shalom Shavuatov amados até amanhã Shalom Shalom